E aí, ó, querendo furar filo, usando pistolão. No máximo que eu tenho uma pistolinha aqui, ó. Não, fica tranquilo. Pega no meu bolso aqui, ó. Você é o novo delegado? Eu sou o delegado Suzano. São todos os reis delegados aqui da DP. Tá cheio de estrelinha e cruzinha? Tá todo mundo. Tá todo mundo morto, né? Caso vim, então, que não durou uma semana. Não atira, não, pode pegar em alguém. Paga só! Seu quinta série! Porra! Trava esse rosto. Eu desafio você, Serrote, a encarar este herói sem medo. Na verdade, eu não faço nada sozinho, não, tá? Foca aqui na equipe também. Toda aqui tá... Ou é, gente? Não tem uma dessa pra mim, não? Levante e descubra quem é o delegado Bundão. Parem as máquinas! Reventem os motores! Toda aqui tá tudo. P Tchau, tchau.